Bom dia, hoje eu quero deixar uma dica aqui para você, em especial aí para o Ivo, que me fez uma pergunta aqui nos comentários. Eu fiz um vídeo anterior referente ao reset físico da central ANM 2004 e serve também para ANM 2008 MF. Todo procedimento que é feito para 2004, ele é igual para ANM 2008. Ele me perguntou aqui como modificar a senha master ou como criar novas senhas para usuários. Então, primeiramente, você tem que ter um caderno ou um celular para marcar a senha que você vai estar alterando. Aqui você vai entrar com todo o procedimento de programação, você vai entrar com a senha master e prog e a senha master para entrar em programação nessa central. Tanto para ANM 2004 MF, quanto para ANM 2008 MF. A sigla ANM 2004 ou ANM 2008 quer dizer que é um alarme não monitorado. Quando diz alarme não monitorado, é que essa central é a central mais básica da Intelbras. Ela foi feita para que o usuário mesmo faça o monitoramento dele. Eu peço desculpa aí pelo barulho, como a gente está aqui no centro, então tem bastante propaganda na rua e fica esse barulho todo aí. Mas esse é o horário que a gente consegue para ter uma melhor, até iluminação aqui. Então, vai ter que ser agora mesmo. Então, como esse rapaz me pediu para passar esse macete aqui para ele, eu vou estar mostrando aqui como se faz o procedimento. Essa senha eu já alterei. É importante que você altere sempre a senha de fábrica, mas que você marque ela no caderno. Assim que eu alterar aqui, eu vou marcar no caderno. Você vai digitar primeiro prog mais a senha master, que no meu caso aqui é 1212, que eu alterei para entrar em programação. E você vai fazer prog 20, mais o tipo de senha que você vai alterar. Se você digitar 0, vai alterar a senha master. Se você digitar de 1 a 8, você vai estar criando uma senha de usuário. E no final você digita a senha de 4 dígitos, mais enter. Vamos fazer aqui o procedimento. Você vai prog, já entrou em programação. Aí você vai digitar, vamos supor que você vai alterar a senha master. Prog 0 para a senha master. Eu alterei e voltei ela para o padrão de fábrica, que é 1, 2, 3, 4. Agora eu vou criar uma senha de usuário, para o usuário 1. Prog 20 1 1212. Criei essa senha aí para o usuário 1. Para sair de programação, basta você digitar a senha master. Prontinho. Aí a central já está programada. Eu vou deixar o vídeo aqui de reset. Se por acaso você perdeu essa senha por algum motivo e queira resetar essa central, eu vou estar deixando o vídeo logo aí em cima. Eu vou deixar logo acima aí no final do vídeo. Vai aparecer, se você quiser ver, só clicar aí e assistir o vídeo até o final. Tá ok? Desde já eu agradeço a atenção de vocês estarem assistindo aí o nosso vídeo. Agradeço aí pela atenção. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Isso nos ajuda. E compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado.